Sexta-feira santa aqui em São Gabriel da Cachoeira O pessoal vem em procissão, sobe aqui os 17 pontos da Serra da Boa Esperança Até chegar aqui em cima, onde tem a missa O município mais indígena aqui do Brasil, no Amazonas Lá no fundo do Rio Negro, pras corredeiras e as ilhas E aí doutor, tudo bom? Tamo aí As ilhas aqui desceu, está aqui em São Gabriel da Cachoeira O pessoal está descendo agora Terminou a missa Estamos voltando aqui, em cima do Serra Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Até a próxima Tchau 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 Tchau